21 Caraca, e o Ice? Piloto, hein? O cara é profissional, hein? Vamos tentar rodar esse entorno branco, fantasma. É fantasma, pode até tentar rodar. Perdi o... Perdi o quê? A largada. Perdi a largada. Perdi a largada. Perdi a vergonha na cara, pra tu ficar dando desculpa aí. Quando o cara é... Eita ferro! Não, botaram uma pedra a mais aqui. Só porque tinha uma pedra a mais ali. Opa! Falou, hein? Aí! Falou. Mas vai ter que passar no All Ride da Morte. Se passar de primeira, aí tem o meu respeito. Então pera aí, cadê esse All Ride aí? É mais ali, virando a esquina do negócio do coisa. Ah, do lado da padaria? É. Não, a padaria fechou por causa da quarentena. Pô, bati de novo. Ei, pode esperar aí, dá uma freada aí. Pera aí que eu não consegui acertar o botão do freio. É o... Tá acelerando toda... Esse All Ride não chega mais não? É da Morte porque você morre de cansado até ele chegar, né? Cinco horas depois... Caraca, o Zentorno não precisa nem de freio de mão. Ele derrapou sozinho. O Zentorno não é cabuloso. Seis pessoas online. É isso aí, galera. Vamos compartilhando, vamos dando like aí. Lembrando que a galera que entrar como membro vai poder jogar online com a gente sempre que a gente estiver fazendo live, hein? Eu tô freando onde não precisa. Tô vendo um carro ali na minha frente. Quem será que é? Rapaz, eu não sei não, hein? Ué, cadê o All Ride? O All Ride... São 55 checkpoints, a gente já fez 47. Você tá dois segundos na minha frente. Eita, o All Ride tá chegando. É, parece, né? Será que é automático? Eita... Nossa, tá lá em cima o negócio. Deixou uma placa aí. Como é que... Como é que... Eu quero ver. Ué, e agora? Como é que... Cadê aquele negócio? Ah, vou continuar aqui. Deve ser aqui mesmo. Onde eu tô indo. É, aqui mesmo. Pode vir. Caraca, o bagulho é lá em cima. Ah, tá, tá. Entendi, entendi. Vou esbarrar na parede à direita pra ele virar. Caraca. Isso aqui não é fácil, não. É, não vai me atrapalhar não, hein? É, dei mole, dei mole... Moleza isso, né? Isso aí. Sai igual a uma hélice do helicóptero. Ih, caramba. Você vem na toda, é? Ou você dá uma freada antes? Não, vou na toda, senão ele não aguenta. Ai, caramba. Derrapeu. Derrapeu e cai. Ah, eu sempre boto pra cima sem precisar. Tá de brincadeira. Se você desce pra pegar um helicóptero. Esperar spawnar um helicóptero, né? Ah, eu cheguei muuuuuito perto. Nossa, raspei no negócio. Caramba, se não fosse... Ah, pô, ainda tem a hélice pra atrapalhar. Tá de brincadeira. Agora, 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 agora. Vai, 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 vai. Uuuuuh, quem será que passou? Eu mesmo já terminei. Vou acompanhar o John aí, vamos ver. Vamos ver onde é que ele erra. Esses caras não tem mais o que fazer, não, velho. Tem nada? Nada de corrida é essa. Ah, isso tem seis segundos pra terminar. Tem três segundos, será que vai? Caraca. Eu acho que não vai não, hein. Não vai não. Não vai dar não. Parece que eu fiquei em primeiro, hein. Não é certeza não, deixa eu só confirmar depois que vinha a foto ali. Já vou ver a R aí. Pô, ia ser legal se entrasse uma galera pra jogar junto. Opa, olha aí.